Sem interrupções, o Brasil despacha o peru e bota o pé na Copa. Bom dia, Major Antônio Moraes. Viu o jogo do Brasil? Um vez, dois, dois, sete a um. Pois a gente vai mostrar pro senhor. E o Brasil começou quente, quase quebraram a mão do goleiro. Cabra mole. Olha essa jogada, Chicó. Gerson recebe e dá uma carreira que parecia menino correndo da mãe com cinto na mão, mas o infeliz chuta em cima do goleiro. Seu Major, nesse jogo o Neymar tava danado brigando pela bola. Recuperou, foi-se embora e tocou na área. Aí o carequinha meteu pra dentro. 1x0. Não fizeram mais com a brigação. O peru tava cochilando em campo, Chicó. E o Brasil, que não é besta nem nada, botou o peru na roda. Mas Gabi Pouca perdeu. E tava demorando pra Neymar levar uma lenhada. Dava até um funk. Esse time aí de branco não ataca nenhuma vez, não. Até agora só viu o vulto. E o Brasil fez o segundo. Gabi Pouca manda na área. A bola rota. O carequinha bate. O zagueiro fura. E Neymar só faz empurrar. Mais fácil que esse jogo só fazendo uma aposta na 1xbet. Os principais campeonatos do mundo estão na 1xbet. Faça o seu cadastro, coloque o código MITANDO10 e ganhe bônus dobrado na maior casa de apostas do mundo. Aposte e faça uma grana extra. Link na descrição. E o segundo tempo volta do mesmo jeito, com o Brasil mais quente que chaleira na brasa e o peru mais parado que minhoca em galinheiro. Mas Gabi Pouca perde um gol feitinho. Ah, infiteto. Olha aí um ataque do peru, João. Mas foi em cima de Weverton. E como diz Galvão... Gostaram do jogo, amigo. Pense numa cipuada. Menino Ney tentou uma monareta, mas foi para as nuvens. Aí no finalzinho, Hulk dribla o goleiro. Hulk dribla. Mas manda para fora. E aí, seu major, gostou do jogo? Eu vou tirar uma tira de cor das costas desses carras. Deixe seu like nesse vídeo e já assista esse outro com a resenha do jogo Brasil e Argentina que não aconteceu. Ficou sensacional. Clique aí. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional. Ficou sensacional.